É um Palfinger pessoal, o controle está aí, já tem um bom tempo já que ele usa o nosso momento de carga com inclinômetro, a gente chama ele de indicador de capacidade nominal LNR1000, o nosso momento de carga com inclinômetro e o aparelho funciona legal, funciona bem Tem uns bloqueios, tudo certinho Pessoal, para testar o Palfinger, a primeira coisa, né? Para testar o Palfinger com inclinômetro, a primeira coisa, você patola ele, patola um lado, patola o outro Ou pode patolar meia, meia, patola metade lá, metade de cá, vai acertando a máquina Primeira coisa, você patola ele, levanta ele, depois você vai fazendo o teste da inclinação Principalmente os Palfinger mais novos, primeiro você levanta a máquina, né? Pode abrir extensão aí, dianteira e traseira Primeiro você patola a máquina, depois você desce a máquina de um dos lados para você fazer o teste do inclinômetro, tá? Claro, se você chegar num lugar que já esteja íngrimo, né? Que esteja inclinado, ele vai atuar também Num lugar praticamente plano, tipo o nosso aqui A inclinação é muito pouca, no caso é longitudinal Não é lateral, né? Então primeiro você levanta a máquina Faz a traseira também A gente vai levantar a máquina aqui, ó Que eu vou mostrar o inclinômetro dela Nos auxiliar aqui, nós vamos colocar dois trocos ali Simulando um lugar que já esteja para ficar ainda Aí ele vai levantar ali Espera um pouquinho Baixa aí Eu vou mostrar para vocês Desde a Desde a Da luz verde para amarela para vermelha E os ângulos de inclinação Pode ver que a máquina está praticamente estabilizada Vou passar para o lado de lá Luz verde Transversal tem dois graus Longitudinal está com zero Vamos incliná-la aí Aí Três graus Alerta Luz amarela Vamos incliná-la aí Luz vermelha Luz vermelha Alerta sonoro Cinco graus Baixa um pouquinho Bloqueado Bloqueado, né? Está sem ação Está bloqueado lá O que acontece nesse bloqueio? Ele bloqueia três segundos E desbloqueia três segundos Aí é o tempo dele consertar a máquina Vamos lá Vamos bloquear de novo Então vocês viram ali Zero, um e dois graus Luz verde Pode trabalhar tranquilo Três graus Quatro graus Já está em alerta Cinco, seis, sete graus para cima A partir de cinco Já vai dar O A luz vermelha Né? E já vai dar o alerta sonoro Aí E vai entrar em bloqueio Vamos lá Vamos bloquear aí Vai subir ali Luz verde Vocês vão ver a luz amarela Luz amarela Luz vermelha Tenta operar Está vendo? Ele está bloqueado ali Ó Ele puxando a alavanca lá Entendeu? Aí ele vai liberar Aí Isso é Ele vai multiplicando É três segundos Depois seis Depois nove Põe para descer Ele vai multiplicando Então ele vai insistindo O tempo vai aumentando Então é assim que funciona O bloqueio do inclinão Desse aparelho Até mesmo Porque ele não poderia travar Fica tudo travado Para ele não ter a condição De poder consertar a máquina Vamos fazer uma última vez? Sobe tudo e bloqueia Agora só na demonstração Travado Ele vai liberar Ele desce a máquina Aqui pessoal A última linha aqui É o inclinômetro Aqui a posição da lança E aqui o momento de carga Ele está chegando ali 50% Né? 30% Quando ele levanta a carga Aí vai aumentando aqui Como a última lança Já são os três mil quilos Vamos ver aqui Que é só quatro lanças hidráulicas Aí três mil e trezentos Então ela tem mil quilos Então ela tem mil quilos Sobrando aí Que a pedra é 2.300 A última hidráulica 3.300 Então eu teria que abrir Mais uma A mecânica Ou metade dela Para mais ou menos Atingir o peso Da pedra Que é 2.300 Então é o seu equipamento Funcionando A vantagem desse equipamento Aqui É que ele vai fazer Lá O inclinômetro Com bloqueio Né? Ele vai ter o alerta Visual e sonoro Inclinômetro Com bloqueio E o aumento de carga Com alerta visual e sonoro Com bloqueio Os transistores de pressão Estão lá em cima A coluna luminosa ali E a sirene atrás A vantagem desse equipamento É essa Além de ter os botões de emergência E tal Porque o equipamento Original da máquina O inclinômetro Ele até alerta Mas ele não tem bloqueio Então não é o padrão Da mineração aqui Então a gente põe O equipamento Que é o padrão Da mineração Vou mostrar pra vocês aqui O teste do momento De carga E do inclinômetro Dá pra mim testar O momento de carga Tanto com peso Né? Com peso conhecido Com a pedra No caso a gente tem a pedra Ela tá do lado De lá Uma pedra grande ali E dá pra testar No stall também Pra levantar o cilindro Todo ao máximo Ele tá levantando ali A elevação Dá pra testar no stall também Vou mostrar bem de pertinho Pra vocês Ele dando o limite de carga E fazendo bloqueio Ele dá os alertas O cilindro ali todo Fiquem de olho ali Naquela luz verde Dá um stall aí pra gente Então ele dá o alerta Fica a luz amarela Que bloqueia na vermelha Com a carga Ele travaria Na hora Vai, dá um stall Vocês vão ver a alavanca travando ali Aqui ó Viu que a alavanca Ela para de operar Vai, trava Bloqueou A alavanca para de operar Ele corta a operação Quando ele estabiliza Ele deixa operar novamente Esse aí o limite de carga Aí ele vai levantar mais As dianteiras aqui Vamos levantar de lá primeiro Vou afastar aqui Pra vocês verem a inclinação da máquina Já chega um certo limite E para Já foi total Ok Agora nós vamos fazer do lado de lá A máquina está praticamente toda alta Vamos abaixar ela aí Pode ver que a luz ali Da coluna luminosa Ela já mudou para o estado do alerta 3, 4 graus Se ele atingir aqui Os 5 graus Ela vai para bloqueio